Tu deixa eu mostrar, a gente falou dos insumos que chegaram e os amigos de São Pedro mandaram aqui, todo feliz que a dona Cecília, de 95 anos, tomou vacina hoje lá em São Pedro, Neto. Olá, que legal, dona Cecília, um beijo pra senhora, graças a Deus, recebeu então a vacina, né, sendo vacinada lá na cidade de São Pedro. Um abraço a todos os moradores de São Pedro, é tão bom, né, a expectativa que a gente tem, todos os idosos, todos nós, né, receberemos essa vacina, mas quando a gente vê o idoso sendo vacinado, é a proteção. Um beijo pra dona Cecília e aos amigos lá de São Pedro.